Fala pessoal, ligado no Arquibancário do Galo, essa mesma edição do Arquibancário da base. Nessa edição a gente vai falar um pouquinho sobre o salvo de agitado do Galinho nas categorias de base, salvo de dois jogos simultânticos pelo brasileiro Sub-20 e Sub-17. E claro, também sobre a rodada do último meio de semana, uma rodada e uma sequência aí da semana de boas notícias para a equipe Sub-20 e ainda de uma série ruim para a equipe Sub-17. Nós vamos começar falando sobre o que é bom, sobre a equipe Sub-20 que vem em grande fase. Galinho que conquistou a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil na última semana e nesse fim de semana venceu a América, venceu o clássico, entrou o G4 do Brasileirão momentaneamente, ou seja, tem uma sequência muito boa, muito positiva de um time que realmente encaixou, está entrosado e agora vem mostrando um bom futebol, além de desenvolver, claro, os talentos da equipe individualmente. Bom, começando pela semana passada, o Galinho já venceu o Bregantino do Pará por 4x2 no jogo de ídolos, oitava de final da Copa do Brasil, venceu de novo. Poupou no time todo, jogando praticamente com 11 reservas, o Galinho venceu o Bregantino em casa na última quarta no Sesc Menda Nova por 3x1, garantiu a classificação com tranquilidade para as quartas de final da Copa do Brasil, torneio que a equipe já venceu em 2017. O Galinho jogou com vários jogadores reservas, como eu falei, os gols foram marcados por Matheus Alisson e a Chaporã no primeiro tempo, a Chaporã que é titular, mas como não havia jogado no fim de semana anterior, atuou, entrou em canto, marcou o gol de pênalti, segundo gol do Galinho, tomou um gol no começo do segundo tempo, é verdade, mas já no finalzinho o Pedro Henrique marcou o terceiro gol, ele já tinha perdido duas boas chances no jogo, conseguiu fazer o gol dele, deixou fazer o terceiro, e o Galinho custou essa vitória com tranquilidade para 3x1, até colocando novos jogadores em campo, como o Denilson Santos, que veio do futebol garruxo, colocando jogadores que não vinham atuando com tanta frequência, como o Matheus Stock no meio campo, um ataque com o próprio Pedro, enfim, jogadores aí que vêm ganhando rodagem, vêm ganhando minutos na base do Galinho. Chegou para o fim de semana com um jogo importante, chegou o sábado para enfrentar o América, novamente em BH, um jogo com muita chuva, o pessoal que está em BH está acompanhando esses dias, um gramado pesado, mas o Galinho conquistou uma vitória com autoridade, vitória por 1x0, quando a Chaparro foi marcada logo no começo do jogo, logo com 15, 16 minutos, ele recebeu um lançamento do campo de defesa, saiu na cara do goleiro, driblou, mostrou muita qualidade, a Chaparro que é jogador que está no Galinho aí desde o final do ano passado, se destacou na Copa de São Paulo, lá do Caleb, é um atacante de velocidade, que joga pela esquerda, mas tem mobilidade, pode atuar pela direita também, finaliza bem com um jogador de velocidade e habilidade, ele tem boa qualidade de finalização, tanto que bate pênalti também, ou seja, um jogador pode ser observado, um jogador de lado, de campo, mostrando qualidade na equipe sub-20, sendo um dos destaques da equipe. Claro, o destaque principal ainda nesse torneio, nessa temporada, é o Guilherme Santos, que não marcou gol dessa vez, mas é um dos artilheiros do Brasileirão, tem 5 gols, é um jogador que também atua pelo lado, mas também pode atuar centralizado, é um atacante, jogador mais de frente, que tem a qualidade muito grande na perna esquerda, para finalizar, para criar jogadas também, um atacante construtor, eu diria, e foi também peça importante nessa partida, passando a escalação aqui do Galinho, que entrou em campo contra o América, o Galo jogou com geando gol, a defesa que já vem atuando nas últimas partidas com Thaleson, Guilherme Silva, Mikael e Kevin. O meio campo teve Iago e Wesley, uma dupla de volantes com muita qualidade de passo, uma dupla que sabe jogar, não são volantes por cutus, são volantes que jogam bem com a bola no pé. E o quarteto ofensivo, um quarteto que já havia atuado contra a Chapecoense, jogadores de muita mobilidade, como o Júnior César, Giovanni, um ataque, e pelos lados, Guilherme Santos e a Chapecoense. O Júnior César aqui começou até atuando mais pelo lado, mas nesses últimos partidos vem jogando com camisa 10, jogando mais centralizado, como um jogador de habilidade, que parte para cima da defesa, deixando o Guilherme e a Chapecoense fazendo uma mobilidade pelas pontes e o Giovanni um pouco mais à frente. O Galinho, que no segundo tempo, na verdade, não teve tanta chance de gol, apesar de controlar a primeira etapa. O América só assustou em lance de bola parada, mas a gente sabe como clássico é, mesmo jogo contra a América, é um jogo duro, jogo disputado. O América criou poucas chances claras, jogou muita bola na área na etapa final, não conseguiu o gol. E o Galinho, com esse resultado, até o momento que eu estava gravando esse vídeo, no domingo à noite, o Galinho é o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro, mas pode cair até para a quinta posição, já que o Palmeiras joga nessa noite em casa e o Atlético Paranaense joga na segunda-feira contra o Vasco, então o Galinho está entre terceiro e quinto colocado na final dessa rodada, mas já é uma posição muito boa. Lembrando que os oito primeiros avançam às quartas de final. O Galinho tem 16 pontos, o novo líder é o Fluminense com 21, Corinthians é o segundo colocado com 19, Corinthians que perdeu na rodada, ou seja, o Galinho está a cinco pontos do líder, está na disputa das primeiras posições dessa primeira fase, para chegar ali para as quartas de final, ao fim das 19 primeiras rodadas, na briga pelo título, e claro, desenvolvendo essa garotada, esses nomes aí que vêm aparecendo bem nesse Brasileiro Sub-20. Já na Copa do Brasil, o Galinho pega o Goiás nas quartas de final, o Goiás que eliminou o Flamengo, que é o atual campeão Brasileiro Sub-20, jogos serão nos dias 11 e 18 de novembro, ou seja, vamos ficar atentos aí, jogos de volta, o Galinho pode conquistar uma classificação para semifinais, chegar muito próximo de mais um título da competição e um primeiro título do Marcos Valadares, que pode ser, quem sabe, na categoria Sub-20 do Galinho. Para fechar esse vídeo, pessoal, vamos falar um pouquinho também sobre o Sub-17, né? O Sub-17 que vem de duas boas notícias, eu vou falar no final do vídeo, sobre renovações de contrato, mas em campo ele ainda não conseguiu colocar, desenvolver esse talento que o Galinho tem nos nomes individualmente. E tem duas explicações, né? Primeiro que o time do Sub-17 está em formação, muitos jogadores chegaram durante o campeonato, muitos jogadores foram promovidos durante a categoria Sub-15, é um trabalho novo, o trabalho do Sub-17 é um trabalho muito mais construtivo do que do Sub-20, que já é a última categoria, o último estágio antes do futebol profissional. O Sub-17 está em desenvolvimento ainda e não vem fazendo o bom brasileiro, é verdade. Empatou quatro jogos, perdeu dois, esse fim de semana empatou com o Bahia por um a um, fora de casa. Galinho não fez uma grande atuação, continua com dificuldades para criar jogadas, o Bahia teve grandes chances de vencer a partida no finalzinho, tinha aberto o placar no final do primeiro tempo com o Alexiel, um lance de azar também, de saída errada do goleiro Gabriel Achila, depois de uma bola recuperada no meio campo. O empate veio no começo do segundo tempo com o sub-avante Guilherme Lechana, jogador que já fez dois gols no campeonato, jogador de bom, forte físico, jogador de destaque, na categoria Sub-17. Não conseguiu, como eu falei, não conseguiu criar grandes chances, acabou saindo com um empate lá de Salvador, o jogo foi em Mata de São João, na verdade, região metropolitana de Salvador, e agora tem mais três rodados, mas com pouquíssimas chances de classificação para as quartas de final. Sub-17, lembrando que são apenas nove rodados na primeira fase, dois grupos, os 20 times são divididos em dois grupos, então Galinho tem mais três rodados aí, mas com uma classificação muito difícil para as quartas de final, então vai ter que enfrentar esporte e América, e nessa próxima quarta, Chapecoense, vai ser uma rodada dupla do CF Camila Nova, isso porque o Galinho volta a campo também do Sub-20 à tarde, na quarta, às três da tarde, contra o Vitória, e às oito e meia da noite também em casa contra o Chapecoense pelo Sub-17, então quem quiser ficar ligado aí na base do Galo, pode acompanhar essa quarta-feira cheia de jogos também. O Galinho tinha pedido para o Palmeiras, o brasileiro Sub-17 na última rodada, na rodada anterior, no meio de semana, por isso ficou longe de classificação. Mas a outra explicação para isso vem com a boa notícia do Sub-17, é a renovação de contrato de dois jogadores, na verdade, a assinatura dos primeiros contratos profissionais de dois meninos que já treinam com a equipe de transição. O Galinho Sub-17 tem vários atletas com idade, categoria, jogadores de destaque, treinando com o Jorge Sampaoli ali na cidade do Galo, com o elenco principal, ganhando mais cancha, ganhando mais desenvolvimento, pegando as ideias ali de um treinador consagrado, então isso é muito importante para essa moçada. São vários jogadores, tem o Sávio, por exemplo, que já está no time profissional, jogadores de seleção como o Vitinho, que vai se apresentar inclusive na seleção principal, na seleção Sub-17, perdão, nessa semana, ao lado do Caio Ribas, que foi um dos que assinaram o contrato essa semana. Assinou o contrato de três anos, opção de renovação por mais dois, multa milionária, na casa dos 50 milhões de euros, jogador que está no Atlético desde 2018, Caio Ribas, é um meia de qualidade, jogador que foi campeão mineiro Sub-15 ano passado, e como eu falei, é um dos destaques da categoria Sub-17, que treina com a equipe de transição. Outro jogador que renovou o contrato, não foi convocado dessa vez pela seleção Sub-17, mas tem passagens pela seleção brasileira Sub-15, é o Hamilton, o Tom, lateral direito, de 16 anos também, com a mesma situação. No contrato de três anos, opção de renovação por mais dois, jogador também com multa recisória, na casa dos 50 milhões de euros, jogador de destaque, lateral forte, de bom apoio ao ataque, também foi campeão mineiro Sub-15 ano passado, ou seja, um jogador que também já vem sendo trabalhado nas categorias de base do Galo, e tem estoque de títulos nos últimos anos, e vai chegar aí forte, sem dúvidas, para as próximas temporadas. Como eu falei, o Atlético tem trabalhado com vários jogadores nas categorias Sub-17 e Sub-20 no time de transição, por isso acaba muitas vezes solcando nas competições nacionais, nesse caso esse ano não são competições estaduais, mas os torneios do Brasileirão aí. Mas isso não é uma preocupação, pois o importante é ter os jogadores desenvolvendo e treinando. Eles podem ser reforços para a Copa do Brasil Sub-17, o Galinho vai estrear já no mês de novembro, e o Galinho então vai ter uma nova competição aí na categoria para disputar. Então é isso pessoal, ficamos aqui com mais um vídeo aqui do Arquibancado da Base, pode acompanhar todos os nossos vídeos falando sobre as categorias de base do Galinho aqui no nosso canal, no nosso site arquibancadodogalo.com, e claro, nas nossas redes sociais. podem seguir a gente é o arroba ARQ do Galo, arroba ARQ do Galo. Pessoal, um abraço, semana que vem a gente volta com mais dúvidas sobre as categorias de base, e claro, bora para o Arquibancado! Arquibancado!